A gente sabe que é muito comum que as pessoas que têm acne e poros abertos, com oleosidade e tal, tenham medo de utilizar o protetor solar. Só que isso está completamente errado, porque quanto mais sol você tomar, mais acne você vai ter, mais oleosidade, mais poros abertos você vai ter também. Eu testei o Normalize Poro Control da Adatina, que inclusive tem 14,50, e percebi o seguinte, os poros diminuem muito, a oleosidade diminui muito. E ele é um protetor, aliás, é o primeiro protetor que eu vi, que é 100% indicado para peles acneicas e que faz retração de poros de verdade. Pessoal, quando eu apliquei o Normalize Poro Control, estava muito quente, estava fazendo muito calor. Aí eu apliquei pela manhã, 7 horas da manhã, depois do meu banho. E aí a minha pele ficou com a oleosidade controlada, os poros controlados o dia inteirinho. O controle da oleosidade, o controle dos poros dura 12 horas, mas não é isso que eu achei mais importante. O que eu achei mais importante é as 12 horas de proteção solar. Então eu não precisei ficar reaplicando o produto ao longo do dia. A gente aplica pela manhã, esquece que tem pele. Só vai lembrar que tem pele à noite. E durante o dia a pele fica matificada, sem brilho. Fica com aquele aspecto de pele limpinha, sabe? Bem gostoso mesmo. Então, certeza que se você tem acne, peles oleosas e poros, você vai gostar do Normalize Poro Control. Vamos fazer o teste? Nada como testar para a gente ver o sensorial. Bom, por que eu gosto e por que eu admiro muito a Adatina? Produtos não testados em animais e livres de parabéns. Isso é uma cultura do povo italiano que a Adatina trouxe junto para o Brasil. Então tá aqui o meu Normalize Poro Control. Super econômico, justamente porque você vai aplicar pela manhã e ele vai proteger a pele o dia todo, né? Então tá aqui. Não possui fragrância. Não possui fragrância. Então, isso tem... Principalmente quem tem pele com muita oleosidade, não gosta de fragrância, né? Vamos aplicar aqui para a gente ver se a pele fica branca. Para a gente ver a textura, né? Vamos ver, ó. Pronto. Sequinho. Pele não fica branca. Dá para você comparar as minhas duas mãos. Tá vendo, ó? Essa tá igual a essa. Não deixou a pele branca. É... A textura é super sedosa. E a minha pele aqui, ela tá matificada. Com a oleosidade controladíssima. Gostou? Tá aqui, ó. Deixa eu ver se eu esqueci de falar alguma coisa. Resistente ao sebo. E toque seco o dia todo. Por causa das 12 horas de controle de oleosidade. Aí não se esqueça. 12 horas de proteção solar também. E aí E aí Tchau.